Alô, Estácio! Alô, você acabou! Eu quero ver vocês! Alô, Estácio! Quando está? No três! Vou olhar assim você, vou lá! No três! Um, dois, três! Mais uma vez, a hora é essa! A hora é essa! Um, dois, três! Um, dois, três! A hora é essa! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Amém. 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 Amém.